Não precisa trocar de carro, né? Mas na verdade você gosta e quer um carro novo, então toda linha Renault você tem aqui na Gran Brasil. O Clio, Megane, Laguna, Kangoo, a nova Senic, a nova frente maravilhosa, essa cor preta está linda demais. E aproveita porque realmente tem ótimas condições, tem financiamento, tem troca com troco, faz simples compra do seu veículo. E agora a gente vai trazer pra você diversas ofertas, são mais de 200 ofertas em seminovos que você tem aqui na Gran Brasil. E vamos começar falando, olha, desse Megane Hatch RT 1.6 9899, cor branca, tá muito bonito. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, rádio toca-fitas, tá lindo, estava R$ 20,900, vamos arriscar, vamos abaixar, R$ 20,400 é o preço. Pode trazer seu carro como parte de pagamento. E detalhe, eles estão fazendo a entrada facilitada em quatro vezes sem juros pra você, uma ótima oportunidade. Um super atendimento, hein, o pessoal daqui, super legal pra fazer uma ótima venda e você quer fazer uma ótima compra, com certeza. E agora um Gol, GLI 1.8 96. Ele tem vidros verdes, térmico traseiro, rodas, ele é R$ 95,96 e a gasolina de R$ 12,400 por apenas R$ 11.900. Legal demais, hein, você venha pra cá, vai fazer financiamento, a taxa de juros tá super pequena e vai dar realmente pro seu bolso. E agora um Cadete GL 1.8, gasolina 96, 96, cor vermelha, os caras realmente estão impecáveis, viu, vidros e travas elétricas, vidros verdes, térmico, limpador traseiro. R$ 10,900 é o que tá escrito, risca, R$ 10,700. Super preço, é um ótimo negócio. E você já sabe, né, Grand Brasil fica aqui no shopping, Auto Shopping Leste, Aricanduba, pode vir, realmente você vai ver que loja espaçosa, super atendimento. E agora um Pointer, um GLI 1.8, a gasolina 95, 95, cinza, ele tem, olha só que legal, ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, rodas, limpador traseiro de R$ 12,500 por apenas R$ 12.000. Ó, risca aquele R$ 300 que eles já tinham abaixado, né, R$ 12.000, R$ 12.000. Preço muito legal e detalhe, hein, tem CD Player esse veículo também. E vamos falar agora desse Costa Super 1.096 96 prata. Duas portas, ele tem vidros e travas elétricos, ar-quente, alarme, térmico traseiro, limpador traseiro de R$ 10,5 por apenas R$ 10,200. Preço bom? Corre que agora você tem a opção na linha Fiat que é um tipo 1.6, quatro portas, R$ 95,95 vermelho. Você tem ar-quente, direção hidráulica, vidros e travas elétricos, rodas de R$ 9,5 por apenas R$ 9.100. R$ 9.100, preço bom. E corre pra você que procura uma picape, essa S10 tá linda, tá linda, tá linda demais. 2.2 é essa picape, é a Standard S10, Standard R$ 95,96. Você tem a cor verde, direção hidráulica, ar-quente e protetor de caçamba, linda, de R$ 13.800. Vamos abaixar, vamos abaixar pra R$ 13.300. Agora vem escolher o seu veículo, porque aqui você sabe, abre todos os dias. E é no Auto Shopping Leste, Aricanduva, na vinda Aricanduva, R$ 5.555, telefone 6723. R$ 8.000, é um ótimo negócio, boa compra, faz só compra do seu veículo, troca com troco, financiamento. A entrada, além disso, entrada facilitada, em até 4x sem juros, inclusive financiamento sem entrada, super negócio. É aqui, Gran Brasil, esperando por você.